E o Vasco quer vencer o Bahia hoje à noite em São Januário, não apenas para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, mas também para acabar com a história de que sempre atua mal em casa. Este gol de Roberto Gaúcho reativou um problema que parecia condenado ao esquecimento. A má atuação do Vasco em seu estádio. Mas bastou a derrota para o Guarani para voltar à tona o que se convencionou chamar de Síndrome de São Januário. Um problema que todos prometem acabar no jogo com o Bahia, no qual o Vasco defende a liderança no Campeonato e a condição de um dos times mais bem armados. Isso não pode existir porque tem que entender que o fator torcida tem que ser a nosso favor e não contra. Então não vejo problema nenhum. As pessoas criam isso, perguntam constantemente se existe uma síndrome sobre os jogadores do Vasco em jogar em São Januário. Eu acho que de maneira nenhuma existe. A coisa está começando a pegar de uma tal forma que às vezes dentro do jogo talvez os jogadores estão levando para dentro de campo. Temos que conscientizar de que aqui dentro é a nossa casa e que a gente tem que fazer o melhor possível para conseguir as vitórias. Nos últimos 20 anos o Vasco perdeu apenas 20 jogos em seu estádio, o que dá uma média de uma derrota por ano. Mas por via das dúvidas o técnico Nelsinho quer acabar com qualquer sintoma da síndrome. Atenção desde o início do jogo, uma marcação sempre vigilante e maior acerto em termos de passe que voltamos a errar muito. Acho que tem condições de jogar contra o Bahia, que é uma equipe perigosa, mas conseguir uma vitória e manter a liderança. Obrigado.